Quando a gente pensa nesse país, a primeira coisa que vem à mente são praias paradisíacas, ilhas com águas transparentes, cidades históricas que habitam filmes e seriados famosos no mundo inteiro. Pois bem, eu vim atrás disso e de muito mais. Eu começo a minha jornada na nova estrela do turismo europeu, Zagreb, na Croácia. A Croácia é um país com mais de 4 milhões de habitantes que fica numa área do tamanho da Paraíba. Ela fica nos Balcãs, uma península no sudeste da Europa, que foi palco de uma série de guerras nos anos 90. 25 anos atrás, a Croácia ainda estava em uma sangrenta guerra de independência com o que tinha sobrado da antiga República Soviética da Iugoslávia. Mais de 20 mil pessoas morreram no conflito, que durou quase 5 anos. De lá pra cá, muita coisa mudou. Pra melhor. Depois de duas décadas de crescimento econômico e estabilidade política, a Croácia entrou pra União Europeia em 2013. A maior história de sucesso do país é o setor do turismo. A Croácia atraiu 18 milhões e meio de visitantes estrangeiros em 2017. Três em cada quatro deles vêm pra cá na temporada de verão, pra curtir sua costa no mar Adriático. Zagreb é uma cidade de mais ou menos 800 mil habitantes, que até pouco tempo era bem provinciana. Ou seja, pouca coisa acontecia aqui. Mas isso mudou. Hoje aqui você vai encontrar experiências gastronômicas, eventos artísticos, festivais de música e uma cena cultural super vibrante. Uma atração turística inusitada aqui em Zagreb é um museu de relacionamentos rompidos. É um projeto artístico que reúne objetos que representam o fim de um amor. A ideia deu tão certo que já existe uma outra filial em Los Angeles, nos Estados Unidos. A ideia pra esse projeto nasceu quando os donos do museu, em 2006, se separaram e não sabiam o que fazer com esses sentimentos. Então, naquele momento, isso virou um projeto itinerante e depois se tornou um museu fixo. Um aspecto muito interessante é o fato de eles conseguirem esses objetos através de doações anônimas. Então, gente do mundo inteiro manda esses objetos com uma carta explicando o que esses objetos significaram nesse término. E aí, se valer a pena, eles fazem toda uma curadoria, eles botam aqui no museu. E, pelo visto, vai ser uma ideia que vai se propagar, porque término e mágoa e desilusão não acontece só na Croácia. A Croácia tem uma relação complicada com seus vizinhos, principalmente com a Sérvia. E o que é interessante é que os dois países têm uma história super misturada há séculos. Os dois são eslavos, os dois falam uma língua super parecida, mas os croatas são católicos e os sérvios seguem a Igreja Ortodoxa. Os dois países também fizeram parte do reino da Iugoslávia depois da Primeira Guerra Mundial e da República Socialista da Iugoslávia depois da Segunda Guerra Mundial. Durante esse conflito, a Croácia era um fantoche da Alemanha nazista e chegou a ter campos de concentração para sérvios, bósnios, judeus e a população dos Roma. Conhecidos como ciganos. Ou seja, aqui ninguém confia em ninguém. Esse aqui é o bar mais antigo de Zagreb. Esse prédio está aqui desde o século XIV. E eu, como não sou bobo nem nada, vim até aqui provar o que parece ser a pior bebida do mundo. É a famosa Pelinkovac. Pelinkovac. Ele falou que é para ser bebida com gelo e limão. Reza a lenda. Isso é feito com mais de 25 ervas. Você não gostou, né? Você gostou? Não, não. É mali. Então, o negócio é o seguinte. Eu ouvi dizer que esse hotel onde eu estou, um dos mais famosos do país, chamado Esplanada, é o lugar para provar um dos pratos mais tradicionais dessa região da Croácia, o Strukli. Tá? Gostou do meu croata? Vamos ver se é verdade. Então, esse hotel tem uma história interessante. Ele foi construído nos anos 20 porque ele ficava na rota do Expresso Oriente entre Paris e Istambul. Só que Zagreb não tinha um lugar para hospedar os passageiros de alta classe. Então, nasceu esse hotel. Eu não sou passageiro de alta classe, mas cá estou. Com fome. Então, esse é o nosso tradicional Croácia de Strukli. Obrigado. Be careful, é muito calor. E, normalmente, nós vamos comer com açúcar. Você quer que você tenha com açúcar? Você tem com açúcar, mesmo se não é um deserto? Sim. Sim? Sim. Isso muito. Não parece que isso faz muito sentido. Não, você tem que provar. Você tem que provar, acredite-me. Ok, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Kvala. 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 Pelo pequeno, pode ser grande, pode ser doce, pode ser salgado, pode ser entrada, pode ser sobremesa. Ou seja, você faz o que você quiser com ele. Mas vai ser um Strukli. Ele é muito popular no norte do país, no norte da Croácia. Ele tem influências da Turquia e da Hungria. Ele também é muito popular na Eslovênia. Também não parece muito leve. Aqui eles gostam dessas comidas um pouco mais pesadas. Comida para o inverno, sabe? Aqui no norte da Croácia. Vamos lá. Você vai pegar um pedaço sem açúcar e um com açúcar, para ver qual que eu prefiro. Quase com ravioli com queijo meio coalhada. Vou provar com açúcar agora, peraí. É melhor com açúcar. Ele é mais delicado do que ele parece. A costa d'Almata tem mais de mil ilhas, sendo que 47 delas são habitadas. Tem ilha para todo gosto. Para quem quer pescar, para quem quer relaxar e para quem quer patrimônio histórico. Para esses, não há lugar melhor que Dubrovni. Dubrovni, que foi fundada no século VII, era uma cidade conhecida como Ragusa. Era também um porto tão relevante que rivalizava com Veneza. Agora, em 1667, isso tudo mudou. Um terremoto catastrófico destruiu a cidade. E a arquitetura que a gente vê hoje em dia já é fruto da reconstrução no estilo barroco. E aqui era a sede do governo. Era o escritório, a casa de algo que nós chamamos reitor, que era como prefeito de hoje. Mas com uma grande diferença, o mandato durava só um mês. Só um mês? Só um mês. Estamos no átrio do Palácio. Não sei se está gostando do que está vendo. É um dos mais bonitos que temos na Croácia. Também, não sei se sabe, mas foi aqui onde foi filmado o Game of Thrones. Ah, é? Que agora está trazendo tantos turistas, que tem pessoas que vêm cá só por causa disso. Eu ia te perguntar, qual é o impacto dos seriados de TV, dos filmes que são filmados aqui em Dubrovnik, no turismo do lugar? Grande, grande. Nós temos um aumento de meio milhão de turistas mais. Só por causa das filmes. Ídemo? Ídemo? Ídemo é vamos. Sim. Essa é a catedral. É do século XVIII. E tem mais duas catedrais por baixo, por causa dos terremotos do mundo. . Abertura Esses barcos que estão vendo são todos familiares. Aqui tem o costume de ter um barquinho sempre, porque assim, pode ir às baías, para as mais escondidas da região. Dubrovnik é a cidade com as muralhas mais espetaculares na Europa. Elas foram construídas entre o século XII e XVII para proteger essa cidade. E um dos maiores orgulhos dos croatas até hoje é o fato de Dubrovnik nunca ter sido conquistada. Ou seja, elas funcionaram. Essa muralha está aqui desde o século XIII. Primeiro foi feita com madeira e depois fortificada com pedra. O que é interessante é que do século XIII até o século XX, apesar de todas as invasões, de todas as guerras, de todos os conflitos, essa muralha protegeu essa cidade. Só que durante a Guerra da Iugoslávia, quando a Croácia finalmente declarou independência, essa muralha não conseguiu proteger a cidade. A gente nota o dano olhando para as telhas, olhando para o telhado dessas casas. Dubrovnik é um lugar lindo, uma cidade histórica, mas a verdade é que alguns dos seus maiores encantos estão escondidos. Você vai andando por aquelas joelhinhas e, de repente, tem um buraquinho na pedra e você se depara com esse bar incrível, com esse horizonte maravilhoso. Esse lugar se chama Buja. Ele foi construído em cima das pedras. Então, cada andar que passa, você vê uma coisa diferente, pessoas dançando, pessoas bebendo, pessoas conversando e, aqui embaixo, pessoas pulando na água. Eu não vou pular na água. Então, esse aqui é o Buja 1. Ele é o original, ele é mais relaxado, ele é mais barato. Se você andar uns três ou quatro minutos, você vai chegar no Buja 2, que é um pouco mais arrumado, um pouco mais sofisticado, mas o acesso à água aqui é muito mais fácil. Então, os locais e muitos dos turistas que querem pular na água, vem para o Buja 1 mesmo. Agora, o cardápio é super modesto, simples, relativamente barato. Só servem cerveja e vinho, tudo em copo de plástico. Em compensação, você tem música boa, gente bonita e tinham um pôr-do-sol inesquecível. Mas amanhã tem outro. Há 50 anos, esse é o caminho para a melhor vista de Dubrovnik. Na verdade, se você parar para pensar num lugar tão cheio de turistas, essa é a segunda atração mais popular de Dubrovnik. A primeira é, claro, a muralha. Esse bondinho foi inaugurado nos anos 70. Em 1991, durante a Guerra da Iugoslávia, ele foi destruído e foi reconstruído e reaberto em 2010. Antes, ele era público, agora ele é privado. Eles têm que controlar a quantidade de turistas que vêm até aqui. E uma curiosidade, daqui você consegue ver uma parte pequena da Bósnia e até Montenegro. Então, é uma vista realmente única. Bonito tá, vamos combinar. A culinária da costa tem influências eslavas, turcas, da Hungria e parece muito com a comida da Itália. Dois itens que ainda não estão no mapa gastronômico global, mas estão entrando aos poucos, é o azeite croata e o vinho croata. Parece que os dois, cada dia a mais, são mais valorizados. Então, eu pedi um filé de peixe, salada de polvo. E isso aqui é também muito conhecido aqui na Croácia. É uma mistura de um espinafre local, que não é exatamente igual ao nosso, e batatinha cozida. Tô feliz. Como diria meu amigo Claude, que maravilha. Um dos aspectos que eu adoro na gastronomia daqui, é que sim, ela parece muito com a culinária mediterrânea. Ela não tá tentando inventar roda, ela não tá tentando inovar, mas aqui é tudo muito fresco, é tudo muito gostoso, é tudo muito simples. A maioria de quem vem aqui vem em busca da costa dálmata, vem em busca de passeios de barco até as ilhas. Mas você não precisa ter o seu barco. Na verdade, aqui você vai encontrar serviços de ferry boat, em que você paga um preço relativamente barato, e eles te levam de uma ilha até a outra. E hoje em dia, você pode encontrar até aplicativos pra chamar barco, em vez de carro. O color do ar é diferente. Aqui em este área é bastante profissional. Aqui os fishos vivem em mais profissional. Se você gosta de pesquisa, de pesquisa, de pesquisa, de pesquisa. Nós temos muitas marcas, uma marcas de pesquisa. Nós temos muitas marcas de pesquisa. E aqui na região, todo mundo conhece ela pelas plantações de uva, pelas plantações de árvores cítricas e pelas oliveiras. Menos de 300 pessoas vivem aqui. Vamos combinar que a gente não vê isso todo dia. Música Música